Senhor, hoje eu me rendo Eu reconheço que nada eu posso fazer sem Ti Então seja tudo em mim Dependente eu quero ser Do Teu Espírito Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o Teu olhar No toque das minhas mãos que sejam as Tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver Solta a sua voz, canta isso, vai! Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o Teu olhar No toque das minhas mãos que sejam as Tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver assim Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Mais uma vez, Deus me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Ouve a nossa oração, Deus Ouve a nossa entrega, Senhor Aqui há corações abertos Disponíveis a Ti, Senhor Então, eis-me aqui, Deus Eis-me aqui, Senhor Solta-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Deus, Ele me falava o seguinte Ele me falava que esse é o momento de compromisso Do nosso coração com o coração Dele E olha como é que Deus está com pressa É o início da geração atômica E Deus já está movendo isso no meio de nós Deus, Ele tem pressa de nos amar Deus, Ele tem pressa que nós vivamos com Ele Porque Ele nos ama muito E Deus, Ele me falava que é um momento de compromisso Só que tinham muitos corações que estavam receosos de cantar isso Ou cantaram meio mais ou menos Porque não tem acreditado em si mesmos Que, ah Deus, eu sou miserável Como que eu vou conseguir abrir meu coração de verdade Só que Deus, Ele me falava Que é pela graça Dele Isso é uma coisa que a gente já sabe Mas às vezes a gente esquece É pela graça Dele É pelo mover Dele É pelos dons Dele E eu peço mesmo E eu convido você a levantar os seus braços agora O máximo que você consegue E eu peço que os anjos possam interceder agora Que a Virgem Maria possa interceder agora E eu peço um mover do Espírito De dons espirituais sobre nós nessa manhã Dons espirituais Dons de conselho, de fortaleza, de revelação De ciência Dons espirituais ministrados no povo de Deus Que Deus nos dê principalmente o dom da fortaleza Que o Senhor dê as mãos pra nós e nos conduza Ali pelo auxílio da Virgem Maria Pra que a gente permaneça e persevere nele Espírito Santo, eu peço Que o Senhor robusteça as nossas pernas espirituais Pra que mesmo que a gente caia A gente tenha força de se levantar Porque é por você E é só pra você E nós estamos aqui, Senhor Selando esse compromisso Confiantes Confiantes na Tua misericórdia Confiantes na Tua graça Confiantes nos dons que o Senhor vai derramar Pra aqueles que a gente precisa Senhor, eu peço de verdade Que o Senhor venha sobre nós Segure nas nossas mãos E se for necessário puxar a gente Pra que a gente cada vez mais se derrame A Ti que o Senhor nos puxe Nós nos abrimos pra que o Senhor Faça o necessário na nossa alma Pra que a gente permaneça e persevere de verdade contigo Levanta os seus braços Faça agora a sua oração a Ele A sua oração de entrega A sua oração de compromisso A sua oração de coração rendido De coração devoto e quebrantado De coração devoto De coração cheio de prontidão Cheio de prontidão Com as palavras do Espírito na boca e nos olhos Senhor Um novo mover sobrenatural No meio dos filhos de Deus O povo de Deus Que anda no Espírito O povo de Deus Que anda no Espírito Que se levante uma geração De filhos de Deus Que tenham vida no Espírito E andem no Espírito E andem no Espírito Cadê a geração Que deseja andar no Espírito E com tudo que você tem Se você crer nisso Sela, sela Eis-me aqui, Senhor Solta a voz, vai Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti Até transmutar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Eis-me aqui, Senhor Enche-me de Ti Até transmutar De dentro pra fora, Deus Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração Enche-me de Ti Até transmutar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Eis-me aqui, Senhor Amém Asi-me aqui, Senhor Amém 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 Obrigado.